fala galera e aí tudo bem com vocês como é que vocês estão quem fala com vocês é o leonardo santos do canal é isso aí mesmo meu grande amigo claudenicio bra é isso aí mesmo você caindo de paraquedas xaraf seja muito bem-vindo se inscreva deixe seu like comente compartilhe nós estamos juntos estamos aqui galera é no life after life after estou aqui com a minha continha aqui é do br leo né br leo né esse é o meu esse é o meu personagem a minha nova conta aqui né é o br leo que ele pode acenar para vocês aí ó e aí galera tudo bem com vocês viu show de bola então galera vamos é hoje nós vamos aqui no life after nós vamos fazer pescaria galera vamos pescar estou aqui na minha na minha base né na minha mãe de residência aqui né estamos no acampamento brasileiro né um acampamento br beleza e nós vamos pescar é isso aí mesmo nós vamos pescar mas para vocês aqui é uma é uma habilidade né do jogo que a gente diz porque com o decorrer do tempo você vai né o pano de nível pano de nível pano de nível pano de sua base né e aí você vai desbloqueando as habilidades beleza galera inclusive é eu fiz aqui um um dronezinho né galera olha só que beleza que maravilha de troninho olha esse esse aqui é muito parceiro galera esse aqui é muito parceiro ninguém pode encostar em mim que ele mete bala verdade galera vai meter bala vou abastecer aqui nas armas isso aí para abastecer o drone também né aqui ele é feito aqui nessa máquina galera ó aqui ó fazer o drone aqui ó aqui que a gente fabrica ele beleza galera eu queria fazer um vídeo aí mostrando aí como se faz um drone mais para o e aí você tem que estar com todas as peças já preparado porque demora muito para você conseguir as peças tá galera vamos lá então galera chega de enrolação mostrando para você que tem mais um drone aqui também peraí aqui eu coloquei um drone aqui é segurança do portão né esse drone aqui que tá voando aqui na segurança do portão você coloca nessa caixa aqui que a caixa de administração da base né a caixa de configuração da base galera aqui que você coloca o drone tá ele aqui em atividade né galera aqui mostra a bateria né do drone a bateria está a bateria está em 71% beleza galera combinada vamos lá então galera vamos fazer uma viagem rápida por helicóptero a gente ir lá na falflobit na falflobit é dar uma pescadinha uma viagem rapidinho aqui por helicóptero simbora para a nossa pescaria na falflobit e depois nós vamos lá para o deserto pescar naquela lagoa lá no deserto beleza galera então vamos lá no deserto beleza galera vamos lá então falflobit falando de falflobit aqui beleza simbora pescar galera aqui no life after bom galera chegamos aqui né meu drone chegou junto aqui vou mostrar para vocês aqui a habilidade do drone né assim que a gente encontrar um zumbi vou mostrar como ele é muito companheiro aqui né ajuda muito a sobrevivência aqui no life até ajuda pra caramba né ajuda ajuda a beleza nós temos que vir aqui para esse cantinho aqui galera aqui tem uma casinha vou marcar no mapa vamos para lá tem uma casinha tem um pier que dá para a gente pescar de boa lá beleza se a gente encontrar um zumbi por lá a gente vai ó tem zumbi por aqui vou mostrar para vocês a habilidade do drone dron impact provided olha só a habilidade do drone galera ó tá todo esse drone é muito parceiro velho Bom que você economiza a arma, galera, porque aqui nesse joguinho aqui a sua arma gasta, né? Sua arma gasta. Nós temos que ir lá para aquela casa, vamos ter que ir nadando aqui. Vamos pescar aqui mesmo. Tá bom, galera? Vamos ter que ir nadando aqui. Vamos subir nesse pier. Subir nesse pier aqui. O boneco. Não buga não, rapaz. Aqui nós vamos pescar. Tá bom, galera? Vamos estudar algum peixe aqui. Vamos lá. Vamos pegar a vara de pesca. E vamos pegar a isca. Vamos pegar a isca. Vamos colocar a isca no anzol. Usar. Beleza? Agora nós vamos arremessar. O drone está se divertindo. Vamos arremessar. Beleza? Vamos ver se vai dar peixe aqui. Não sei não, hein? Passou um play ali nadando na minha linha. Vamos ver se vai dar peixe aqui, né, galera? Ó, 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 ó. Pulsou, pulsou, galera. Pulsou. Eita. Eita, quebrou a linha. Eita, preula. Vamos lá de novo, galera. Vamos lá de novo. Arremessar lá. Beleza? Deixei o peixe quebrar a linha, velho. Caraca. Sou muito bom de pesca aqui, hein? É, 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 é. Sou muito bom de pesca aqui, não. Bora lá. Pulsou, pulsou, pulsou. Tem que manter o ponteirinho verde aqui, galera. Aê, cambá. Aê, pegou o peixe. Cê é doido. Vou botar o tarisco aqui, galera, pra gente ver qual é. Peguei, parece que foi um siri que eu peguei. Vou botar, jogar mais pra lá. É que a gente não pode sair de casa pra pescar, né, galera? Por causa do... Da pandemia aí, né? Não pode se divertir. É uma coisa que eu gosto, galera. É pescar de anzol. Me amar muito. Não pescarei de anzol, já que o Life After... É... Deu essa possibilidade aí da gente tá pescando sem sair de casa, né, galera? Então, vamos pescar, né? Olha lá, olha lá. Olha que maneiro, velho. Olha que maneiro. Caraca. Peguei o tecido, velho. Peguei o tecido. Acho que não é problema da isca, não. Vou botar aqui, vou jogar pra cá. Olha lá, tem até peixe batendo lá, ó. Vou jogar lá, velho. Tem peixe batendo lá, vou jogar lá. Ó. Jogou longe agora, hein? Jogou longe agora, hein? Meu drone tá aqui, só vigiando. Chegar inimigo aí, ele mete bala. É isso aí. Puxando, tá puxando, tá puxando. Bora lá. Bora lá. Tem que manter o ponteirinho... No verde. Manter o ponteirinho no verde. Aê, agora peguei um peixe diferente, hein? Hehehe, galera. Show de bola, hein, mano? Show de bola, hein? Esse cara aqui tá como? Tá top? O drone fazendo festa. O drone fazendo festa. Esse cara tá top de linha, hein, galera? Ó, ó, puxou, 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 puxou. Eita, fez gol. Fiz gol. Davinho, Davinho, Davinho. Puxa, puxa. Opa, quase quebrou a vinha. Opa. Eita. Peguei. Agora vamos seguir. Agora vamos seguir. Vamos seguir. Vamos jogar pra cá. Vamos jogar lá na perada. Vamos ver que peixe vai vir. Vamos zumbi lá do outro lado. Vamos zumbi lá do outro lado. O maluco que isso faz é muito interessante, né? Opa. Opa. Esse é bom, hein? Esse é bom, hein? Esse é um peixinho bom, hein? Olha aqui. Que peixe é esse, meu irmão? Olha aqui. Os peixe aqui, velho. Os peixe pulando aqui, velho. Pertinho. Bora lá, bora lá, bora lá. Mais uma pegada. Mais uma pegada. Vamos pescar, vamos pescar, vamos pescar. Chegues em 4 cá que vocês vão ver. Com quantos poucos fazem um canoa. O bom desse dono é esse aí. Você pode pescar à vontade, ó. Ninguém mexe contigo. Opa, peguei um camarão, velho. Bom, galera. Pescamos aqui na Falfloreste, né? Pra vocês acabaram de ver aqui, pescaria na Falfloreste. Nós vamos... Oh, Dono. Pera aí de barulho que eu tô conversando, caramba. Nós vamos lá pro deserto agora. Vamos pescar um pouquinho lá no deserto. Combinado, galera. Tem mais peixe ali, ó. Tem mais peixe batendo ali. Vou dar uma alinhada aqui pra poder ver como é que vai ficar. Nós vamos pro deserto. Deixa eu mudar de... De isca. Aqui. Vamos lá. Vamos dar uma alinhada aqui bem longe, hein? Uh! Aê! Que topzera de linha, cara, ó. Que show de bola, hein? Essa floresta de outono aqui é muito show, hein? Ó, 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 ó. Puxou, puxou. Puxou, puxou. Puxou. Tem que fechar o ponteiro ali no verde, no verde. Opa! Peguei um peixinho. Peguei um peixinho branco aí. Agora, galera, nós vamos lá pro deserto. Nós vamos pegar o helicóptero. Nós vamos lá pro deserto. Deixa eu marcar aqui o helicóptero. Nós vamos lá pro deserto. Dá umas pescadas no deserto, tá bom, galera? Animalzinho. Não vou matar ele não. Aqui é um cervozinho. Apesar que meu cachorro precisa de carne, né? Pra se alimentar. Vou deixar pra fazer isso lá no deserto. Tá bom, galera? Tá bom, galera? Eita, lá vem a chuva. Aí quando chove, galera, o drone, o drone sempre toca. Entra no meu bolso. Quando chove, ele entra na minha mochila. Sozinho. É o bicho inteligente, hein? Caraca. Caiu primeiro o pin que ele corre pra mochila. Show de bola, hein? Não pode molhar o drone. Entendeu? Não pode molhar o drone. Simbora lá. Nós vamos pra... Pra o deserto, galera. O deserto lá e... Pra onde pescar também. Chega meu helicóptero aqui. Vamos pegar o helicóptero. Tá cheio de zumbi aqui. Tá cheio de zumbi aqui. Vamos atacar, óbvio. Eu tenho que entregar os peixes aqui pro camarada, né? Porque os peixes tá... Infectado. Os peixes tá infectado. Tem que entregar pro camarada aqui, ó. Vai aliviar pelo correio. Se liga, galera. Eu posso pegar o helicóptero com as peixes aqui pro camarada. Agora nós vamos... Pescar em outro mapa. É Sandcast, galera. Sandcast... É... Castelo de Areia, né? No português. Nós vamos pro Castelo de Areia, lá... Lá ocorrem uns... Tem uma tempestade de areia muito sinistra que você tem que se proteger pra não morrer. Então nós vamos pra lá. Aqui está a galera do meu... Do nosso acampamento, né? Do meu acampamento. Do nosso acampamento. Tá, galera. Tudo aqui. E eu... Vamos pegar o helicóptero. De volta. Vamos colher Sandcast. Sandcast. Castelo de Areia. Bora, 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 bora. Chegamos em Sandcast, galera. Agora, dá uma olhada nesse mapa, galera. Dá uma olhada nesse mapa. Que tops. O helicóptero subindo, ó. Eu pensei que eu nem subi. Pensei que ele sumia. Então, galera. É o seguinte. Aqui no... Aqui no... No Castelo de Areia, em Sandcast. No deserto. Olha lá o helicóptero pra mim, bora e aquilo lá. Pra não voltar pra casa. Aqui acontece uma tempestade de areia. Olha. Não esperou nem molhar o bico, ó. Acontece uma tempestade de areia. Se você ficar nela, você pode morrer. Não esperou nem molhar o bico. Já tá vindo a tempestade de areia, galera. E a caverna tá aqui. Você só corre pra dentro da caverna. Pra se esconde. Beleza, galera? Aí, galera. Vou fazer um intervalozinho aqui. Eu vou marcar o... Ah, tá aqui atrás de mim. A lagoa. Deixa eu ver qual que é a melhor aqui. Eu vou pra essa aqui e depois eu vou pra outra. Vamos fazer um intervalozinho aqui, galera. E já que a gente volta, tá bom? Faz um intervalozinho dentro da caverna. Vai começar a tempestade de areia. Eu vou mostrar pra vocês aqui a tempestade também. Eu vou mostrar pra vocês a tempestade. Essa é a meia. Chegou. Chegou a tempestade de areia. Display tudo correndo pra toca. Aqui eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Pertinho, ó. O cachorro dele entrou aí. Aí a tempestade aí, ó. A tempestade aí, ó. Se você sair aqui, ó. Sua roupa é enche de barro, ó. A roupa do boneco é enche de barro. Vou pegar aqui a madeira pra me acender a fogueira. Acender a fogueira. Já tá. Vou dar pra acender a fogueira. Acender a fogueira aqui pra aquecer. Vou sentar de novo. Os cachorros latinhos aí no outro. Mark. O nome do cachorro dele é Mark. O meu é Billy. Pronto, passou a tempestade. Agora vamos pescar. Vou procurar um lugar aqui pra pescar também. Opa, não dropa não. Não dropa não. Não larga não. Não larga não. Vou procurar um lugar aqui pra me pescar. Isso é um lugarzinho melhor aqui pra pescar, né, galera? O gazete, o meu gazete pra pescar. Ah, meu drone, velho. Meu drone, meu drone aqui. Ele não vai me tomar conta de mim, né? Esqueci do meu drone aqui, ó. Em cima dessa pedra aqui, ó. Ó o pesqueiro ali. Ó o peixe ali batendo, ó. Vamos pegar a vara, galera. Vamos pegar a vara. Aí. Vamos pegar a vara. Eita. O drone bugou aqui, hein? Vamos jogar lá. Opa, tem que colocar isso. Colocar isso. Vamos jogar lá. Sai drone da câmera. Tá atrapalhando o filme? Ah, caraca. Tamadinho. Fugiu aí minhas costas aí. Chegou inimigo aí. Isso aí. Ó. O peixe já fisgou, hein? O peixe já fisgou, hein? Vamos com o chavinho. Vamos mudar o vinho. Vamos com o chavinho. Vamos com o chavinho. Vamos com o chavinho. Caraca. Ele conseguiu. Vamos jogar de novo. O peixe está batendo. Vamos jogar lá. O drone. Tá bom. Ah, rapaz. Você gosta de cair mesmo, né? Velho. Opa, quase que arrebentou ali. Isso aí é bom, hein? Isso aí é bom, né? Ah, o bichinho branco. Jogando de novo. Eu vou mudar. Vou mudar. Vou jogar pra cá. Vou jogar pra cá. O peixe vai sair pra cá. Que delícia pescar, hein, galera? Show de bola, hein? Show de bola. Opa. Fisgou. Pegou. 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 Tá dominado. Tá dominado. Peguei. Opa. Mais um peixinho branco. Delícia. Jogando lá. Quase do outro lado. O dia tá amanhecendo aqui, galera. Life after no deserto. O dia tá amanhecendo. Provavelmente aqui deve ser umas 5 horas da manhã. E o bebê não tem uma pescaria aqui. Tá no level 1, né, galera? Que isso pode aumentar de leve também a pescaria. De acordo com o que você vai pescando, você vai subindo de nível. Opa. Maravilha. Então, peraí. Deixa eu cancelar. Vou botar esse camarão aqui, não. Só. Vamos ver o que vai dar, né? É isso aí, Drone. Fica aí. Me vigi. Me vigi. Ninguém chega nas minhas costas aí, não. Nem um zumbi, nem um animal selvagem. Opa. Beleza. Beleza. Pegamos um peixito. Pegamos um peixito aqui. Bom, galera. Quero mostrar pra vocês também aqui o modo foto desse game também. Que tá excelente o modo foto. Você pode escolher a hora da foto. Você pode botar dia. Olha isso, galera. Olha isso. Você pode botar dia. Pode botar tardezinho. Olha só. Você pode escolher tudo. Você pode botar o sol lá atrás. Você pode botar a lua. Olha a lua. Cadê a lua? O outro tá fugindo. Tá sensível aqui, ó. Mas não tem pra ver, né? Você pode botar a lua lá atrás, ó. Beleza, galera? Pode botar o solzão. Olha que delícia. Que maravilha, ó. Escolher o modo foto aqui. Aí você tira a foto. Timber. Aí. O nome do meu personagem. BR-Léo. Salvar aqui. O celular, beleza, galera. Vamos lá pra... Da outra lagoa, galera. Vamos lá pra outra lagoa. Vamos pra essa aqui. Pra gente poder encerrar o vídeo. Tá bom, galera? Bora lá. Pula. Encontrei nenhum animal selvagem. Não encontrei nenhum animal selvagem aqui pra poder me atacar, pro drone me defender. O drone tá na minha cola. Vamos ver se tem quantos zumbis aqui nessa... Essas ruínas. Ó. Aqui, um aqui. Deixa ele me atacar. Ó. Faleceu. Foi triste, hein, cara? Foi triste. Lá vem outro. Lá vem outro. Ó. Hahahaha. Eita, dronezinho porreto, hein? Esse drone... Levou-te pra lá, velho. Muito bom, cara. Você pensou o cara com drone desse na quinta real? Muito bom, velho. O dronezinho é a defesa total. Defende o dono. Ele tá vindo a mil por hora atrás de mim, ó. Se eu parar aqui, ele passa, ó. Ele passa por mim, ó. Aí fica na posição, ó. Hahahaha. Na posição, só esperando o comando. Se eu der um tiro em alguém, também, à distância. É um tiro só que eu dou, o resto é com ele. Muito bom. Muito bom. Curti demais esse drone. Além disso, você pode deixar ele lá, pode deixar ele lá no portão. Vigiar no seu... Seu casete, ó. Vigiar na sua base. Aqui tem um selozinho aqui, ó. Deixa eu pegar o facão aqui, vou bater nesse selo. Vou pegar o cachorro, o cachorro tá com fome. O cachorro tá com fome, beleza. Agora nós vamos pescar. Tem melancia aqui pra você colher, tá, galera? Tem melancia, tem morango aqui. Tem um monte de alimento aqui na beira dessa lagoa. Vamos pescar. Vamos pescar de onde? Vamos parar pra aquela ilhazinha, vamos nadando, vamos. Vamos nessa ilhazinha aqui. Vamos nessa ilhazinha aqui, aqui nós vamos pescar. Amanhecendo o dia. Vamos ver o que ela usou lá naquele... Opa! Não tem que nadar, não, peraí. Vamos pegar o ozol, vamos pegar o ozol. Vamos levantar esse tamo ozol. Tem quatro camarões ainda. Vamos jogar lá. Eita! Esse peixe é bom, hein? Olha o tamanzinho do peixe, velho. Olha o tamanzinho do negócio. Olha, velho. Peguei um peixe diferente agora. Caraca, velho. Caraca, velho. Quase que eu não consigo pegar, velho. Que legal. Eu acho que é assim que você sobe de nível aqui, olha. Pegando uns peixes mais difíceis. Eu acho. Olha a rocha aqui do lado, galera. que top já está beliscando chegou show de bola tem mais dois eu vou colocar esse peixe na isca aqui agora porque ela é diferenciada bora lá pô pescando pescando vou virar a câmera para cá e galera está vindo a tempestade de areia de novo está vindo a tempestade de areia de novo galera bom galera nós vamos lá para a caverna de novo e em seguida nós voltamos para a caverna finalizamos aí o vídeo tá bom galera se você gostou do jogo galera é o life after vida depois traduzindo para o português né depois da passagem de um vírus devastador a gente faz de tudo para sobreviver este mundo hostil uai me perdi da caverna como assim como assim eu passei da caverna aqui caverna aqui caverna passei da caverna vai queimar vai queimar madeira vai queimar acabou a madeira acabou a madeira tempestade passou galera vamos voltar lá para dar mais uma pescada pescadas né pegar mais uma pescadinha pegar mais uns peixitos pegar mais uns peixitos pegar uma folhinha de cor aqui uma folhinha para criar bandagem pegar uma pescada aqui pegar uma pescada aqui em cima dessa pedra deixa eu ver aqui deixa eu ver essa pedra aqui essa pedra aqui o que é isso? foi triste foi triste foi triste para vocês mandou você me tacar está pensando que eu estou sozinho? está pensando que eu estou sozinho? eu estou acompanhado rapaz meu tac não meu tac não ai galera vamos colocar mais uma pescada aqui temos peixe ali vou jogar minha linha para cá vou botar esse camarão aqui vamos ver o peixe que vai vir aqui vamos ver o peixe que vai vir aqui vamos ver o peixe que vai vir aqui vou jogar a última isca de camarão vou botar outra isca esse aqui não é difícil não deve ser um siri quando tem essa parte verde grande deve ser um sirizinho quando é pequeno peixe meu rosto vamos botar agora essa isca aqui só tem duas também vamos acabar com as isca só já está raiando aqui está bem novo opa pegou está puxando está puxando está puxando beleza show de bola mais uma alinhada mais uma lançada minha vara também já está quebrando galera é a última lançada e minha isca também é a última o deserto aqui é lindo galera o deserto aqui é show de bola ó ó ó abrigo 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 opa abrigo 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 Opa. Opa. Pegou, pegou, pegou. Olha. Ganhei um prêmio. Ganhei 100 gold. Ganhei 100 gold. Ah, moleque. Minha vara quebrou, galera. E é isso aí, galera. Ganhei um prêmio aqui na pescaria. Ganhei 100 barra de ouro, né? 100 barra de ouro. E é isso aí, galera. Meu drone tá aqui embaixo me esperando. Meio um pouco bugado. Vou descer aqui pra ele parar de bug. Bugou na pedra. Esse aí. Esse aí foi o vídeo do Life After Pescaria, né? Pra você aí. E se você gostou, deixa aquele likezão maroto aí. Não inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva, deixe seu like, compartilhe e comente. E nós estamos juntos, misturado. E é isso aí, galera. Fui e até o próximo vídeo. Bug, bug. Bye, bye. Tchau. Tchau.